Lembrando pessoal que quando vocês forem ligar com um addon, tipo qualquer addon, eu recomendo que vocês ativem os experimentos O Minecraft Educatio Edition e o Exigir Pacote de Recursos para entrar E eu acho que todo mundo sabe adicionar um addon no Minecraft E o pacote de comportamento não precisa porque ele já vai com o pacote de textura E agora eu também recomendo que vocês já criem um mundo com um addon Não precisa ser realmente necessário para todos os addons Hello gamers, welcome to the YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal eu vou mostrar para vocês o addon adicional golem O meu inglês está maravilhoso E bom pessoal, este addon ele foi feito pelo Alconicius Eu acho que é assim que se fala E eu acho, eu não tenho certeza, mas parece que o link original para download é realmente esse aí Que está na descrição Que é um link direto pelo mediafine, né, que é um pouco estranho Mas, pelo que parece, é realmente o link original é download E olha só que da hora, eu acho que... Ih, que da hora, eu nunca tinha feito esse biomantos no Minecraft Olha que doido É uma... Ah, aquela cabra lá de estalactites e estalagmites Eu esqueci o nome Mas é da hora, olha só Bem da hora Enfim, pessoal E este addon ele ainda está em fase teste, né Ou seja, ele provavelmente vai ter novas atualizações aí no futuro E agora me perdi dentro da caverna, né Quem nunca Então provavelmente ele vai ter novas atualizações com novos golems e tal Mas este addon basicamente adiciona novos golems ao Minecraft Bedrock E eu não tenho muitas informações sobre este addon Então, ao mesmo tempo que eu vou mostrar para vocês as informações Aqui que eu tenho Eu também É... Vou testar algumas coisas Bom, neste addon nós temos o golem de vidro Golem de diamante Golem de obelidiana Golem de deaderhack Golem de cobre Aquele que, perdão, vou estar super coitado Eu queria que ele fosse adicionado, mas enfim Golem ancião de ametista Golem de denderhack Golem de pedregulho Golem de ouro E ainda temos aqui o golem de cogumelo vermelho E o golem de cota de malha Aqui, pessoal, nós também temos estes itens aqui diferentes Que eu não sei como consegue, quer dizer Estes daqui eu sei Eu vou mostrar em breve Olha só estes daqui Eu sei o que é Eu sei para que serve E eu sei como craftá-los, né Como consegui-los Mas os outros Deixa eu ver Aqui Tipo, esse cogumelo suspeito Cobre comestível Molde 3 Eu não sei o que é isso Ó, temos um livro encantado especial Eu não sei o que é isso também Corrente comestível Espírito de cobre Molde 1 Espírito de ouro Talvez Esse aqui seja Quando você derrotar os golems Eu não sei Pode ser o drop deles Eu não sei Também temos esse amálgamo de espírito Molde Molde Não, peraí Diamões comestível Espírito de pedra Molde completo Vazinho Ah, esse aqui é para craftar os golems Esse negócio de molde também é para craftar os golems Eu vou mostrar para vocês isso de craftar os golems depois Também temos espírito de cogumelo Pedalho de netherrack Molde Molde completo Cheio Ah, tá Ok Espírito de netherritch Craveta de diamante Pedalho de pedra Eu não sei direito como é que consegue seguir Mas vamos ver Beleza Bom, eu tentei achar aqui um lugar um pouco mais plano Mas como vocês podem ver Está bem complicado Eu vou ver se eu acho uma clareira Uma clareira não Um bioma É Bioma plano, né Porque aí vai ser mais fácil de mostrar os golems E ah, pessoal Como eles têm que craftar Eu não sei se eles dão espalho naturalmente Eu acho que não Misericórdia Eu só tenho esse bioma no mundo Eu já atravessei os três oceanos E eu caí no mesmo bioma Ó, pronto Achei uma praia, tá bom É isso, pessoal Esse é o nosso bioma de planície Que é a nossa coisa mais linda Bom, nós temos aqui o golem de vidro Olha só que bonitinho Depois eu vou testar eles melhor pra vocês, ok Temos também o golem de diamante Primeiro eu vou mostrar a foto Ele anda Temos o golem de obsidiana O golem de netherrack E como vocês podem ver A gente consegue montar no golem de netherrack Olha só Mas pelo visto Eu acho que ele precisa ser domado Olha só Ou ele precisa de cela Vamos ver Não, não é cela Eu acho que A gente consegue domar ele de algum jeito Ou não vai tomar ele também Eu não sei Nós temos o coitado do golem de cobre Que perdeu a votação Olha só Também temos o golem Esse é um diamante Como vocês podem ver Ele é maior Que os outros golems Se eu não me engano Esse golem Se você chegar perto Ele te dá dano Porque Por causa das ametistas Da linda aqui Por causa das ametistas Que era como se fossem espinhos Também temos o golem de netherrack Olha só Ele também é bem grande E como vocês poderam ver Olha só Ele deu dano Ele no foco Coitado do golem de netherrack Só chegar perto Que ele já dá dano Olha só Eu não sei se o golem Dezão vai atacar ele Eu não sei o que está acontecendo Também temos o golem de petregulho Olha só Eu vou achar ele Muito fofinho E nós temos o golem de ouro E pelo visto E pelo visto Alguns nomes do hostis Como o afogado Atacam os golems Mas por algum motivo Os golems não estão se defendendo Não sei porquê E ó Pelo visto Os drops deles São os nomes do golem normal Só que eu falei Vem aqui né O golem de metista Atacar o afogado Isso quer dizer que Muito provavelmente Alguns atacam criaturas hostis Outros não atacam Uma variedade muito grande De golems E provavelmente Cada um tem seu comportamento E por último Mas não mais importante Nós temos o golem De cogumelo vermelho E o golem de cota de malha Coitada E o golem de cota de malha Olha lá O golem atacando o creeper Eu não tenho certeza Mas é bem provável Que alguns dos golems Sejam mais fortes Do que outros O que faz sentido E tá Eu achei que era um drop diferente Menor é um drop diferente É Provavelmente os golems maiores Eles são mais fortes E os golems menores Mais fracos Eu não sei Talvez nem todos E eu também não sei Exatamente quais são Os golems mais fortes Mas eu acho Que os mais fortes Seriam o de netherrack E o ancião de ametista E talvez os de diamante Também E os de obsidiano Então vamos lá Pra você conseguir Os golems sobre o evento Vocês precisam Craffetar ele Se eu não me engano Você precisa Desse molde Completo Vazio aqui Que você vai Craffetando Acho que você vai Craffetando as peças E tal Isso Eu vou ver aí Galera Pera aí Porque como eu já falei Eu não tenho Muitas informações Sobre esse addon E eu não sei Exatamente Qual que é a vida Dos golems Quais que são As habilidades especiais Deles e tal Qual o comportamento Deles eu não sei direito Então eu também Estou testando O addon aqui com vocês Vou ligar o chin table Eu vou entrar Na sobrevivência E a gente vai aproveitar Pra ver se algum Dos golems ataca Se algum dos golems É hostil Mas provavelmente não Acho que no máximo A gente pode ter ferido Ele pelo golems É metista Mas Só de chegar perto mesmo Ok A tentuninha Vem atacar a gente E vamos lá Olha só A gente pode realmente Olha só Craftar o molde Completo Vazio E a gente também pode Criar o molde Completo Cheio Aqui Utilizando Rocha Matriz Refinada Ah tá Acho que isso aqui São itens Do próprio Minecraft Olha só Nossa Um bloco De dedeireito Ok E vamos lá Ver como é que Se grafita Esses itens Para você Grafitar um golem De diamante Você não precisa Do molde Você precisará Só de bloco De diamante Isso é muito difícil De fazer E uma abóbora Como se você Tivesse fazendo Um golem De ferro Só que Com diamante Então não A gente não precisa Do molde Para craftar o golem Eu não sei Para que serve Esse molde Também temos aqui O golem De pedra Golem De cobre Golem De ametista Nossa Nossa Golem De netherrack Golem De netherrinta Golem Não Aqui nós temos Olha só O craft Do cogumelo Suspeito Crafting do cobra Comestível E o crafting Dos moldes Olha só Também temos Esse livro Na data especial Que a gente falou Que é Temos essa corrente Comestível Eu acho que Essas aqui são Só correntes Que dá para comer Mesmo Não sei se Causou algum efeito Deve causar Vamos ver Mano Como é que a gente Consegue rocha Matriz Sobrevivência Isso aqui são Agora eu queria saber Como é que a gente Vai conseguir rocha Matriz Sobrevivência É Tem comestível Diamante Comestível Aí nós temos O molde completo vazio O molde completo cheio É Golem de rocha Golem de rocha Matriz Ei Ei Eu me lasquei Como se puder Agora eu não sei Se ele me tacou Ou se ele só chegou perto Né Complicou Continuamos Nós temos aqui O do golem de ouro Golem de vidro Golem de cogumelo E golem de cota de maria Que temos Esse bloco especial Aqui que é o bloco De cota de malha E um Esse aparece O crafting dele aqui Mas provavelmente Deve ser Sei lá Com Rebita de ferro Ou alguma coisa assim Olha lá Nós também temos Espada Olha só Espada de rocha Matriz Que eu não sei Como é que você consegue Rocha Matriz É Não apareceu Bloco de cota de malha Aqui Mas provavelmente Deve ser Com pepita de ferro Continuando com isso Nós temos aqui O gravete de diamante É diferente Do gravete de diamante Do meu lado É bonito Inclusive Temos o gravete de diamante Encantado Que Ai Precisa do livro Encantado especial Ok Temos o molde 2 E aqui Eu já mostrei Misericórdia De precisos do ovo Delíder Esse ano aqui Ele é um pouco difícil Como vocês podem ver Mas Dá umas aventuras Bem da hora Só precisa aqui Até do emissor De skook E bom Até agora Eu não sei Como é que se consegue A rocha Matriz Eu queria muito saber Mas enfim Vamos andar aqui Para o criativo Misericórdia Deu M-mode 1 E vamos lá Para começar Nós temos aqui Esses itens Que pelo visto São comestíveis Vamos ver se eles causam Algum efeito E tal E isso daqui Olha só Esse espírito Eu também não sei Como o craft Eu não sei Como consegue Ele provavelmente Nem tem crafting Mas eu também não sei Como consegue Nós também temos aqui Corrente comestível E temos fogo mel Aqui que eu não sei Comestível ou não Vamos lá Ok Dá vários efeitos ruins Até porque é cobre Né É Melhor a pena Além de Ok Nós também temos A internet comestível Que é Também dá vários efeitos Mindo Não sei porque Alguém craftaria isso Deve ter um motivo Não sei Ah tá Esse aqui Não é nada comestível Ok Entendemos o diamante Comestível Que é Acho que tudo dá Um mesmo efeito Pelo visto Os minérios Pelo menos Corrente comestível Também dá Os mesmos efeitos Olha só E o cogumelo Suspeito Que é Não dá os mesmos efeitos Mas ainda assim São efeitos Muito ruins É O livro é só um item Mesmo Não dá pra abrir Nem nada Ah Os livros encantados Os próprios livros encantados Não dão pra abrir Né Então É Ok Não dá pra fazer Alguma coisa com isso Não Mas enfim Pessoal Quando vocês trafitaram Os golems É só vocês pegarem Aqui O item É do crafting É só vocês Clicarem Segurarem na tela Que já vai Espalmar aqui O golem Não apareceu O golem Por que não apareceu O golem Só lag Pessoal Eu acho Era só lag Mesmo Olha só É só que aí Segura na tela Que aparece o golem E bom Vamos só testar Essa espada De rocha matriz Que só tem Rocha matriz Rocha matriz Que só tem 250 de dano De ataque Bem foco Né pessoal Bom Vamos testar Contra O nosso Coitado Cobar É Warden Warden galera Guardião Não é guardião Que chama Né Qual que é o nome Guarda Ok Faz a mesma coisa Tá bom Eu não deixei nenhum Não Deixei nenhum Mólo pra trás Então vamos lá A gente Barra de ir aqui É porque já tem um Gordinho também Né E ele vai Vamos testar A espada Ah A espada É em 3D Olha só E Bom Ela dá lentidão E cansaça Eu acho Que é justo Porque ela tem 250 de dano De ataque E ela deve ser Pesada né pessoal Porque ela é uma Espada de Rocha Matriz Eu vou colocar ela Aqui nos Bordes de armadura Pra vocês verem Já que ela é uma Espada modelada Em 3D Olha só Muito da hora Essa espada E eu acho Que ela mata O Arden Com 2 hits E ela Toma certa Ela realmente Mata o Arden Com 2 hits Vou tentar Eu vou tentar Matar o Arden Sobrevivente Com essa espada Aqui Sem armadura Eu acho Que eu consigo Eita Ok Eu ganhei Efeito A escuridão No Arden Ok Que espada Quebrou Como assim Como assim Não visto A durabilidade Dessa espada É meio baixa Né Ok A espada Quebrou Com 1 hit Essa Eu não esperava Ai 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 E bom Pessoal Se vocês souberem De mais alguma coisa Desse ano Por favor Comente Porque como eu já falei Eu tenho um pouco De informação Sobre esse ano E eu também Estava aqui testando Esse ano Eu não sei De muita coisa E também Pessoal Às vezes Esses outros itens Daqui Que eu não sei Como é Consegue E tal E também Tem a A espada Lá de Das coisas Na verdade Que precisam Daquela rocha matriz Às vezes Pessoal Ainda vai ser Adicionado um jeito A gente conseguir A rocha matriz Ainda vai ser Adicionado um jeito A gente conseguir Aqueles itens E ainda pode ser Também Adicionado um jeito É Da gente É Não Então pode ser Adicionado uma função Para aqueles itens Porque Ainda Ainda Não Tenham função Também Tem aqueles moldes Que eu não sei Para que serve Enfim Tem muita coisa Iniciada Que provavelmente Vai ser adicionada E tem muita coisa Iniciada Que Bom Provavelmente Que eu não sei Mas se vocês Saberem Mais alguma coisa Pessoal Por favor Comentem Aí Mas então A gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Isso ajuda muito Inagrecer Lembrando que O link Para dar um Ouvido Está aí Na descrição Do vídeo E é isso E tchau Pessoal E tchau